O menino é impossível! Oxi! Você está cavando um buraco aí, é? Hein? Está ficando limpa. A barba é essa já desce, a barba é essa, hein? Hein? Eita, ficou mato. A raqueta aqui também? Deu de ouço, foi? Olha, diga que a pessoa não gosta de duas coisas dessas, diga. Que a pessoa não gosta? Cadê a Lolinha? A Lolinha não quer brincar mais com você, mais. Olha onde ela está, olha. Ela gosta muito de estar dentro dessa caixa. Acho que a mamãe gosta também dessa menina. É, tem o gato de doce no gato de Maggie. Se Maggie ver uma coisa dessa, olha. Espia para aqui. Olha, o gato pegou a tua cama, é? É agora, hein? Ela tem medo do gato. Sobrou um pedacinho ainda de ponte para você. Então, dentro dessa caixa, ela dorme, hein? Meio fofinha, hein? Coração e a minha mãe, ela dorme com o bolinho. Então, eu não gosto de não fazer isso aqui. É tão bonitinha, né? É tão bonitinha, sim. É tão bonitinha, ó, Maria. É tão bonitinha. À Maria. É a Maria que bocona. Ai Cadê o dentinho? Cadê o dentinho? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem Minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus Tô bem melhor da gripe Ontem Fiquei aperreada Ontem, agora dor de cabeça e febre alta Ontem, à noite, adicione vai ser melhor Amanhã, vou pra emergência Pra UPA em Palmeira, né? A emergência eu vou aconselhar a UPA em Palmeira Mas graças a Deus Hoje eu municipei melhor Eu já tô aqui fazendo minhas coisas, já potei pano na mata Já lavei prato Agora eu vou começar a preparar o almoço Vocês vão me acompanhando Vai, tá certo? Tá um dia meio no prato hoje Ontem tava mais quente Hoje tá mais Fresco, mais frio Já tomei um comprimido Comecei ainda com um pouquinho de dor de cabeça Aí tomei um comprimido Aí daqui a pouco eu tomei um banho Mas eu logo dou uma encaminhada aqui no almoço, né? Pra ficar mais fácil Já tomei um comprimido Eu tomei um pouco de dor de cabeça Só não me encerro com febre E dor no corpo Dormi muito pouco ontem à noite Mas eu tomei já um comprimido E graças a Deus Passou, né? Aí agora eu tô fazendo minhas coisas já Já lavei prato Já fui preparando na máquina E agora eu vou preparar o almoço Começar A gente é um almoçozinho simples, né? Porque Tô com muita coragem de fazer Muita coisa não, gente Aí quando eu terminar de preparar o almoço Mão, banho e cama A gente tem que descansar um pouquinho É verdade? Espero que todos estejam bem, né, gente? A gente tá Bem, graças a Deus, né? Tem que dizer que tá bem Esse passarinho cantando É um passarinho Um passarinho tão bonito aqui nesse pé de coqueira Ele é bem grande Eu acho que tem um ninho Certeza? Olha ele, voa, Laura É um tosse Olha ele lá, olha Vou pro outro lado Coisa linda a natureza Muito linda, né, gente? Fica meio escuro Eu já cozinhei esse feijão, gente Ah, hoje a falta é só temperar Esse é um feijão bom Esse bem molinho Cheio de cozinha É o rosinha Agora eu vou temperar Tô meio moca, né? Mas acho que é por causa da gripe, né? Olha, tem essa carne de porco aqui Eu vou temperar Não tem sal, não Ela tá no congelador E vou botar na iframe, gente Vou assalar Umas costelinhas de porco, ó Mais esse pedaço, ó Olha, mexeu de botar aqui Alho Raladinho Um pouquinho de tempero Um pouquinho de colorau E o sal E botei um pouquinho de vinagre também Eu vou pegar aqui todinho nele Pra mim depois botar lá na Na iframe, né? Eu sei que fica gostosa a carne de porco Porque a carne do frango fica tão boa Agora eu não gostei muito de carne de boi, não Não gostei muito de jeito de carne de boi Porque ela fica seca Agora o frango, ó E a carne de porco O frango fica bom A carne de porco eu nunca... Ah, já fiz bisteca, né? Agora costelinha, não Agora eu vou deixar aqui pegar o tempero O alho O sabor do alho é Depois Vou botar lá O galo está inspirado Olha ele, ó Meu galo está ficando velho Está caindo a metade do rabo Eita Ficou ela afiada Entra o fão Aqui vou fazer o arroz Arroz e o simples E aqui vou fazer macarrão Agora eu vou temperar o feijão Vou botar logo aqui Já botei aqui O macarrão Aquele fogo, né? Atenperei o feijão Agora eu vou botar a capa Para ir assando Oi, tia Oi 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 A carne de porco A carne de porco A carne de porco Olha Eu nunca fiz Eu nunca fiz A costelinha de porco, né? É Vou fazer hoje, né? Vou fazer hoje Né? Aí é bom, viu? Que delícia, né? É a delícia Esperar aqui no jeito Porque isso não é coisa prática, né? Né? Vamos, né? Vamos, né? Vou puxar ali de porco, ó Vou fazer aqui É bom, né? 200 graus 30 minutos Aí depois eu viro É madrinha Mas que tava onde lá Ah, já Que hora? Da manhã? Eu pensei que ela tava lá, joão Quando eu me acordei E procurei o Mac O Mac tá bandoleira Pronto Daqui a pouco eu vou estar aqui com você, minha gente Aqui, tia Tudo bem, pessoal? Oi, tia, tô aí É Tia, tô Já tomou banho, minha gente? Já tomei banho Tá toda cheirosa Toda cheirosa Toda pra que até É Teve uns comentários ontem Mandando Dar cheiro em tia, tô Mas eu não posso dar cheiro em tia, tô hoje É Por causa da gripe, né? Verdade Não tinha dor de pegar É, mesmo Eu tô Tentando ficar mais longe dela É Pra Fazendeus ela não pegar, né? É Ó, João pede o feijão, minha gente Ele gosta de brincar comigo É Ele gosta de brincar comigo Não Olha na fila Com sete anos saiu Com oito anos chegou Bota aqui Eu não canto a vida dessa música, né? Não. De vez em quando ela canta uma, né irmão? É. De vez em quando. De vez em quando ela aparece como? Eu não canto a de Lola. Como? A de Lola. Acho que é sim. A música de Lola? Lourinha. Tu gostas? Lourinha. Tu gostas? E você pensa que é Lourinha, Lourinha. Cantando. Sorrindo. Que Lourinha tá se requebrando. Olha aqui ó. Você pensa que é Lourinha. Lourinha do meu coração. Você tá escutando a música? É minha peça. Você pensa que é Lourinha, Lourinha tá se requebrando. Lourinha. 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 E você pensa que é Lourinha, Lourinha. Cantando. Florinho. É Lourinha tá se requebrando. Você pensa que é Lourinha. Lourinha do meu coração. Lourinha. Você pensa que Lourinha. Lourinha. Só se requebrando. Olha tia. O que é que João tá dizendo? O que é? O chamador pra cantar no meu aniversário o que? O que não? O que não? O que não vai lhe cantar no aniversário do irmão? Oi. Não vai lhe cantar? Vou não. Vai lhe irmão pronto. Pode arrumar outra cantora. É arrumar outra cantora. Que ela vai não. É. Já agora. Vamos ver gente. Tá aqui a cama. Já virei. Pra tomar um banho. Pra ver se... Deixou o casaco. Tava com frio. Ó. Vou tirar. Deu calor agora. Deu calor. Deu tia. Tomei um banho. Porque eu tava... Tomei remédia. Fiquei suada. Esse aqui. Olha tia. É. Vou cortar ela no meio. É. Vou cortar aqui minha gente. Pra poder cortar de novo. Ó. Ainda tá afana. Tá bom. Vou dar um cortizinho nela. É. É melhor. É viola. Aqui vem uma levinha. Não é? Assim. Essa daqui tá boa. Tá. Olha só. É. Eita. Ou dois. Acho que vou fazer assim é melhor. É. Ou não. É. Então... Vou botar um pouquinho. Mais um pouquinho na... Na assadeira. É. Ó. Passar mais aqui dentro. É. 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 Tá cru. Tá não. Tá não. Tá cozinhada. Mas eu quero que fique mais bem assada. É bem assada. É. É bem molinha. É bem molinha. É melhor eu também. Eu vou botar assim né? É. Olha minha gente. Hum. É. É logo no prato? É. Não. Tira. É. Vou botar assim ó. Aqui tá assado. Vou botar. Tá. Pra vocês verem aí. Depois eu mostro mais direitinho. Quer dizer que você já tá assada? Essa tá. Tá. Tá 20 minutos só. Depois eu vou botar aqui no prato né? É. Eu só gosto de carne de assada né? De assada né? Só muito carne de pouco né? Esse pedaço aqui. Já tá bem assada. Só que aquela era mais grossa. Ó. Aí ela ficou. Um pouco branca por dentro ó. Foi. Mas eu. Botei pra assar a mão um pouquinho. Agora minha gente. Agora assou. Agora ficou bem assadinha. Mas que ele tava né? No meio ó fora. Agora? Agora você ainda não. Certo? Acê nunca táестно. Quando você está fazendo isso aí? DoamNA falar isso aí. Agora essa só. Isso já está fazendo alguns faturosinho? En scene um pouco que? De liso? Como quando approximationizam esse мясo com um�лаço cu as ceux da gordura. Depois ela pega também. e pronto nosso almoço já tá pronto para vocês olha aqui minha gente que almoço simples mas feito com muito amor e carinho olha costelinha de porco olha que delícia agora ficou bem assadinha né que tá o macarrão uma salada do tomate da horta não tava bem maduro mas acho bom contar assim arroz e feijão feijão também é bem simples essa é a nossa comidinha de hoje o almoço de meio-dia né então aqui a gente separando esses planos ainda quero passar a vassoura na casa e agora a gente tá com silica de sal também tá tomando lambedor aí né mel mel de no sul é bom O meu que eu tirei esse ano, foi só meu litro, mas eu guardei para vermelho. Vai gripar da pessoa, né? Aí toma. Eu vou ver se o gato está na cadeira dela. O gato está na cadeira. O gato está na cadeira do que ele? O gato está na cadeira. Tá, vai. Se quiser almoçar, diga, pera. Vê. Ele está com viola. Acerta. Não estou drogando os panos, apanhou, aí fica todo gelado. Assim que apanho, os panos é bom dobrar. E aí, eu vou fazer o gato. Para ficar aquilo meio desanimado, né, minha gente? Uma coisa, sei lá. É assim mesmo. E o que seja? Já almocei, não vem gravar para vocês, a gente está almoçando, mas a gente já encheu a barriga, graças a Deus. Não vem gravar para o gato. O arroz. Por que é? Deve ter o arroz. É, nunca queimou, mas vai ser fozilhão. É. 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 É que é? Não, água, arroz. Não sei o que é. Não, você que não é não, né? Não queima É, não queima, é com água É com água, é Não é preta? Pequinha Olha, já sabia que esse pé de pá aí Já mudou a folha todinha Já Então a folha vai ficar Era? Era Acho que acho que é da Xene De folha De folha De folha Não vem Não operam Como se está em verde É só de folha A folha A folha A folha A folha Vou deixar a folha De folha um pouquinho Já fiz a folha A metade É? É Ok, agora Estou com melhorado Para fazer a folha de fete A folha de fete A folha de fete E vai fazer a folha A folha de fete A folha A folha de fete? Tá Tá Não dá nada A menina Tá Eu estou quis me ajudar Tia Oi? Me ajudar Eu já não pago Eu já não pago Fazer o almoço Só não pago Só não pago Pago Aprenda 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 Eu já não pago Que vem Que fica manchendo o corpo Isso que é Fica Isso que é Isso que é Isso que é Não pago E hoje eu vou me deitar. Então, dorme bem não hoje. Não. Não dorme nada, filho. Agora, onde está aqui? Doente. Minha cabeça. Vale encerrar aquela compressa, nossa. Naquilo, hein? Ai, minha gente. Vou encerrar aqui esse vídeo. A doze do bairro. Achou o negócio de elefante. Encaixou na boca e na pata. Eita. Desencaixou. Agora, olha. Está encaixado, é? Está encaixado. Chega para desencaixar. Não vai retirar. Quero mandar um abraço para todos vocês. A gente está acompanhando esse canal. Está acompanhando esse vídeo. Está certo? Não esqueça de deixar o like aí. O pessoal está assistindo e não está deixando o like. E o like ajuda muito, hein? É. Ajuda muito o YouTube recomendar, né? Às outras pessoas. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.